Ei, realizações! Salvatore! Pois é, ó É um bichinho que ninguém dá muito valor, ó Mas que Já foi muito útil E ainda em algum caso ainda usa, né? Olha, ó Aproveita aí, irmãos, porque Talvez isso aqui não exista mais, né? Então Orelhão Quanto tempo Quantas das vezes Eu não ligava daqui do estado de São Paulo Pra Lagoas Né? Pra minha velhinha, minha mãe Pensa na luta, irmãos Pensa na batalha Pensa aí, realizações Na batalha Quando Você comprava um cartão de 20 unidades Quando você Quando chamava Já ia comendo 3, 4 Dava duas palavrinhas Já comia todos os créditos Né? É, irmão O negócio era sério, hein? Agora hoje é uma tecnologia avançada, né? Hoje é É... Notebook Netbook Ipad Celulares da mais alta tecnologia Aonde você tá vendo aqui Eu tô filmando com um aqui, né? O que acontece Hoje tá muito mudado, irmão As coisas mudou aí As coisas mudou aí Canal Realizações As coisas mudou Muita gente não agradece ainda Qualquer um pode possuir um celularzinho aí No mínimo No mínimo, no mínimo, no mínimo Né? Um Galaxy Onde você tira foto Filma Né? Todas as redes sociais Ao seu favor Internet aí 4G Né? É isso aí, ó Isso aqui é só pra relembrar Nossos tempos aqui Antigamente É isso aí, pessoal Do Facebook Do Zelo Né? Do WhatsApp Isso aí Do canal Realizações Um abraço a todos E falar sobre esse Coleguinha nosso aqui, ó Deus abençoe aí a todos E só vitória Dá um joinha no canal E se inscreve aí Todo dia tem vídeo novo, irmão O negócio com Miguel Justino é assim, ó Além de Consultor Vendedor Patrocinador E distribuidor Do Café Marita 3.0 O canal Realizações Não apresenta só o Café Marita 3.0 Não, irmãos Nós falamos de tudo Um abraço a todos E só vitória Olha, ó Cachorrinho abençoado aí, ó Só faltou comigo agora O cachorro mariteiro Veludo Vou andar que minha esposa sumiu, hein Na caminhada Estamos fazendo caminhada hoje Abraço a todos Pessoal, tudo fazendo caminhada Abraço, irmãos Tchau, tchau 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 Tchau